e aí a gente boa tarde gravando aqui em vídeo para mostrar para vocês agora nós vamos ter uma chuvinha aqui ó graças a Deus que está fazendo maravilhosa chuva muito boa mesmo então não tem que questionar precisamos de chuva precisamos dela gente não tem que questionar acho que é o mesmo que a gente precisa a gente está vendo bastante mesmo é assim que teve uma ideia é assim que está agradecendo a chuva maravilhoso nada como a chuva né gente nada como a chuva né nada como uma chuva maravilhosa dessa para a chuva agradecer está ali ó ai 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 chuva mais uma chuva maravilhosa ai 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 Está estivando bastante mesmo, parece que é maravilhosa, que é bobo mesmo, mas que a gente vai pegar. E aí, vamos lá, vamos lá. Tá aí, gente, tudo, vai ter gosto de tudo, fique com a ceba, tchau, tchau.